Nós temos muitos nabos a cozer numa panela Não temos sal nenhum, nem presunto, nem bitela Mirei calforjas, mirei calforjas Unas mais largas, outras mais curtas Unas de lhana, outras de estopa Roubaram a margarida, pular-ripa do telhado Cuidando que era presunto que estava de pendurado Mirei calforjas, mirei calforjas Unas mais largas, outras mais curtas Unas de lhana, outras de estopa Nos chocalhos, rujam, rujam E as carreiras de alaban E chegando ao reta cu Anda que eles volverão Mirei calforjas, mirei calforjas Unas mais largas, outras mais curtas Unas de lhana, outras de estopa Urra! Nós temos muitos nabos a cozer numa panela Não temos sal nenhum, nem presunto, nem bitela Mirei calforjas, mirei calforjas Unas mais largas, outras mais curtas Unas de lhana, outras de estopa Roubaram a margarida, pular-ripa do telhado Cuidando que era presunto que estava de pendurado Mirei calforjas, mirei calforjas Unas mais largas, outras mais curtas Unas de lhana, outras de estopa Nos chocalhos, rujam, rujam E as carreiras de alaban E chegando ao reta cu Anda que eles volverão Mirei calforjas, mirei calforjas Unas mais largas, outras mais curtas Unas de lhana, outras de estopa Ayo! 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 Arugat bouracheiro Acr A CIDADE NO BRASIL